Boi Gordo ultrapassa R$ 220,00 a arroba. Oferta de animais é limitada. Inscreva-se no canal do Paracatu Rural no YouTube. Vai lá, no YouTube, pesquisa Paracatu Rural. Aí você inscreve, marca o sininho, comenta os vídeos, compartilha com os amigos, para que eles também façam parte do nosso canal de notícias do agronegócio. Mercado Pecuário As vendas externas de carne bovina in natura estão em ritmo mais intenso nessas últimas semanas. Em setembro, o volume embarcado ficou ali na casa de 200 mil toneladas. Segundo pesquisadores do CPE, esse cenário reforçou o movimento de recuperação nos preços internos da arroba do boi gordo, que já vinha sendo observado ao longo do último mês devido à diminuição na oferta de animais para o abate. Assim, no acumulado de setembro, o indicador do boi gordo, CPE, B3, em São Paulo, avançou 18,2%, encerrando o mês na casa de R$ 236,15. Vale lembrar que, em agosto, o indicador havia acumulado uma forte baixa, também de 18%. O desempenho observado no mês passado foi o segundo melhor para o mês de setembro, atrás apenas do mês de setembro de 2022, quando o valor ficou em 203,2 mil toneladas. O desempenho observado no mês passado foi o segundo melhor para o mês de setembro, atrás apenas do mês de setembro de 2022, quando foram escoadas 203,02 mil toneladas. Os valores médios dos produtos suinícolas subiram em setembro, conforme levantamento do CPE. O impulso veio do bom ritmo das exportações de carne suína in natura, apesar do leve recuo em setembro e também da demanda interna aquecida. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SESEC, reunidos e analisados pelo CPE, foram embarcadas 98,5 mil toneladas de carne suína in natura em setembro, uma pequena baixa de 1,5% frente a agosto, mas 4,4% a mais que o volume observado em setembro do ano passado. Vlami Brandalize faz um balanço do mercado das carnes que continua em ritmo acelerado. Apenas na primeira semana de outubro, devem ser exportadas entre 40 e 50 mil toneladas de carne bovina. Internamente, os preços do boi gordo também caminham bem, continuando o processo de recuperação e atingindo a casa de R$ 220,00 a arroba. A carne de frango deve atingir, nos primeiros dias de outubro, a marca de 100 mil toneladas embarcadas, enquanto a carne suína caminha para algo ali na casa de 25 a 30 mil toneladas. O mercado do setor da carne, o boi continua tentando evoluir no interno, segue bem aí na exportação nesse começo de outubro. Há comentários que essa primeira semana de outubro deva passar de 40 mil toneladas embarcadas, alguns já apontam que pode chegar a 50 mil. Bons números esperados aí no setor do boi. O mercado do boi também reagindo internamente, já passando de R$ 220,00 a arroba, espaço para crescer, ofertas limitadas de animais e fôlego positivo na exportação, né? Segue bombando aí na exportação, esperando um bom mês de outubro. Mercado do frango também, esse começou outubro aí com exportações, embarques acelerados, indicativos que nesta primeira semana de outubro possa bater 100 mil toneladas embarcadas. É isso que o setor do frango está esperando. O setor do frango também mostra boas vendas nesse começo de mês aí junto ao varejo. O mercado vai ter demanda forte de frango. Frango também esperando aí que nesse mês de outubro se embarque perto de 400 mil toneladas e passe das 4 milhões de toneladas acumuladas de janeiro até outubro para bater perto de 5 milhões de toneladas aí no fechamento do ano. Desceu o mercado do frango. Suínos, suínos também começaram o mês de outubro com boas exportações, devendo fechar a primeira semana aí algo acima de 25 a 30 mil toneladas. Há uma boa expectativa para isso. O acumulado do ano vai seguindo forte, podendo chegar aí já no começo da próxima semana com 850 mil toneladas de suíno exportadas. Suíno deve bater recorde histórico de exportação esse ano. Internamente a carne de suíno continua avançando aí no cardápio do brasileiro, né? Conseguindo ganhar espaço da carne bovina, que o suíno aí está varendo de 10 a 15 reais os cortes aí ao consumidor do pernil. Isso trazendo novos consumidores, é um espaço melhor. O pessoal do suíno tentando sair da fase crítica aí que passou durante 3 anos aí com o suíno abaixo do custo e agora tentando evoluir para uma condição melhor, né? Esse é o mercado do suíno. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Amor do tamanho de Deus. Certa vez, um missionário visitou um bairro pobre de Santo Domingo, na República Dominicana. Lá ele teve o privilégio de conversar com famílias e ouvir como as igrejas ajudavam a combater o desemprego, as drogas e também o crime. Em um beco, ele subiu uma escada precária até uma pequena sala para poder falar com a mãe e com o seu filho. Logo, alguém chegou e disse, temos que ir embora agora. É que um líder de gangue com facões nas mãos parecia estar reunindo a multidão para poder emboscar esse missionário e a sua equipe. Mas, em um outro bairro daquela mesma cidade, eles não tiveram nenhum problema. Mais tarde, eles descobriram o motivo. Ao visitar cada lar desse segundo bairro, um líder de gangue ficou do lado de fora, protegendo os missionários. A filha desse líder estava sendo alimentada e educada pela igreja. E, porque os cristãos estavam ao lado dela, ele ficou do lado desses missionários. No Sermão do Monte, Jesus Cristo apresenta um padrão de amor que vai além das comparações. Esse tipo de amor abrange não apenas o digno, mas o que não merece, indo além da família e dos amigos para tocar os que não podem ou não nos amam. Este é o amor do tamanho de Deus, o tipo que abençoa todos. Como os cristãos em Santo Domingo vivem esse amor, os bairros estão começando a mudar. Os corações estão se aquecendo. Isso é o que acontece quando o amor do tamanho de Deus chega ao nosso meio, à nossa cidade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Com o seu programa Paracatu Rural Chairman Amém.